Mais um município sergipano entra para a lista das localidades em situação de emergência por causa da estiagem prolongada. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O Ministério da Integração Nacional homologou o decreto de situação de emergência no município de Amparo do São Francisco. Com esse reconhecimento, sobe para 28 o número de municípios sergipanos em situação de emergência reconhecida pelo governo federal. E este é o primeiro passo para que as prefeituras solicitem o apoio do Ministério da Integração.